Vem de ó Deus em meu ansílio, socorro em mim sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. O Pai, nesta paresma, ouvi nossos pedidos, a mais com trinta prece, nos redes reunidos, sombrais as nossas almas, na fé tão inconstantes, se para Vós se voltam, morais quanto antes, pegamos a verdade, tão longe de alentrude, Senhor, por Vosso nome, a todos da saúde, fazei que nosso corpo, em fim disciplinado, o dia todo fuja da tua e do pecado, que o tempo da paresma, nos bebe a santidade, e assim louvamos a glória da trindade. Gravarei a minha lei dentro em Vosso coração, Vós sereis meu povo eleito e eu serei o Vosso Deus. Senhor, eu clamo por Vosso socorro em mim, quando eu grito, escuta em minha voz, Minha oração suba a voz com licenso, e minhas mãos como oferta da tarde, põe de uma guarda em minha boca, Senhor, e vigias as portas dos lábios, Meu coração não deixeis inclinar-se, as obras más, nem as tramas do crime, Que eu não seja aliado dos ímpios, nem partire de suas delícias, Se o justo me bate ao favor, porém jamais os perfumes dos ímpios, Sejam usados na minha cabeça, continuarei a orar fielmente, Enquanto eles se entregam ao mal, Seus juízes que tinham ouvido, As suaves palavras que eu disse, Do rocheiro já foram lançados, Como a mão arrebentada por terra, Os seus ossos estão espalhados, E dispersos a boca do abismo, A Vossa, Senhor, se dirige em meus olhos, Em Vós me abriu o poupa em minha vida, Senhor, guardai-me do laço que armarão, E da madilha dos homens malvados, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gravarei a minha lei dentro em vosso coração, Vós sereis meu povo eleito e eu serei o vosso Deus. Amém. Todas as coisas considero como perda, Comparando com a ciência mais sublime, Conhecerá Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. 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 na sua presença o lamento da minha aflição diante dele coloco minha dor quando em mim desfalasse a minha alma conheceis ó Senhor meus caminhos na estrada por onde eu andava contra mim ocultaram ciladas se me falto à direita e procuro não encontro quem cuide de mim e não tenho aonde fugir não importa ninguém minha vida a voz grito Senhor a voz clamo e vos digo sois vós meu abrigo minha herança na terra dos vivos escutai meu clamor me apresse porque fui por demais humilhado arrancai-me Senhor da prisão e em louvor bendirei vosso nome muitos justos virão rodear-me pelo bem que fizestes por mim glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém todas as coisas considero como perda comparando com a ciência mais sublime conhecer a Jesus Cristo meu Senhor embora fosse o próprio filho aprendeu a obediência através do sofrimento embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou se ousamente a ser igual em natureza a Deus Pai porém esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo fazendo-se aos homens seriam em ti reconhecido exteriormente como homem humilhou-se obedecendo até a morte até a morte humilhante numa cruz pois Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome mais excesso mais sublime e elevado muito acima de outro nome para que perante o nome de Jesus se nome reverente todo joelho seja no céu seja na terra ou nos abismos e toda e toda e toda língua reconheça confessando para a glória de Deus Pai e seu louvor na verdade Jesus Cristo é o Senhor glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora sempre amém embora fosse o próprio filho aprendeu obediência através do sofrimento Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha nem defeito antes da criação do mundo ele foi destinado para isso e neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós por ele é que alcançastes a fé em Deus Deus o ressuscitou dos mortos ele deu a glória e assim a vossa fé e esperança estão em Deus Jesus lembrai-vos de mim ao chegar ao vosso reino vós que não rejeitais um coração oprimido Jesus lembrai-vos de mim ao chegar ao vosso reino vós que não rejeitais um coração oprimido vós vós vos fizestes obediente até a morte vós que não rejeitais um coração oprimido glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Jesus lembrai-vos de mim ao chegar ao vosso reino vós que não rejeitais um coração oprimido se o grão de trigo não morrer caindo em terra fica só mas se morrer dentro da terra dará frutos abundantes a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador pois ele enviou a pequenez de sua serva veja agora as gerações onde chamar-me de bendita o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam demonstrou o poder de seu braço distensou os orgulhosos derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou de bênçãos de bênçãos e outros amiguitos e despediu sem nada aos ricos acolheu Israel seu servidor e eu ao seu amor como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém se o grão de trigo não morrer caindo em terra fica só mas se morrer dentro da terra dará frutos abundantes demos glória a Cristo Jesus que se fez nosso Mestre exemplo irmão e supliquemos dizendo renovai Senhor o vosso povo Senhor Jesus que vos tornaste semelhante a nós em tudo exceto no pecado ensinai-nos a alegrar-nos com os que se alegram e a chorar com os que choram para que a nossa caridade aumente cada vez mais renovai Senhor o vosso povo ensinai-nos a matar a vossa fome nos que tem fome e a saciar a vossa sede nos que tem sede renovai Senhor o vosso povo vós que ressuscitastes Lázaro do sono da morte fazei que voltem a vida pela fé e a penitência os que estão mortos pelo pecado renovai Senhor o vosso povo aumentai o número dos que querem seguir mais de perto o vosso caminho de perfeição a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos renovai Senhor o vosso povo concedei aos nossos irmãos e irmãs falecidos a glória da ressurreição para que gozem eternamente do vosso amor renovai Senhor o vosso povo e agora digamos juntos a oração que o Cristo Senhor nos ensinou e agora amém Simulto em Cielo e em Terra Pane nosso cotidiano Dano em Sônia E divindem nobis de vida nossa Simulto em nós dimitimos De vitória e dos nostres E que nos inúteis em tentações Se libera-nos a mão Senhor nosso Deus Dá-nos por vossa graça a caminhar com alegria Na mesma caridade que levou o vosso Filho A entregar-se à morte no seu amor pelo mundo Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pede em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Graças a Deus Pai, Filho e Espírito Santo Para que Ele possa Gerar Jesus em nossas almas E seja o centro de nossas vidas Salmo eins Amém 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 Legenda Adriana Zanotto